Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo 16 As Sete Taças da Ira de Deus A Primeira Taça O primeiro anjo derrama sua taça sobre a terra, e são infligidas úlceras malignas nos que têm a marca da besta e adoram a sua imagem. A Segunda Taça O segundo anjo derrama sua taça sobre o mar, que se transforma em sangue como o de um cadáver, e todas as criaturas marinhas perecem. A Terceira Taça O terceiro anjo derrama sua taça nos rios e nas fontes, e eles se tornam sangue. João ouve um anjo dos rios proclamando que Deus é justo por punir aqueles que derramaram sangue dos santos e dos profetas. A Quarta Taça O quarto anjo derrama sua taça sobre o sol, e é concedido o poder para queimar os homens com fogo. Apesar do calor escaldante, os homens não se arrependem nem glorificam a Deus. A Quinta Taça O quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, e seu reino é mergulhado em trevas, causando dor e sofrimento. A Sexta Taça O sexto anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates, que seca para preparar o caminho dos reis do Oriente. Três espíritos malignos, semelhantes a sapos, saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, realizando sinais miraculosos para reunir os reis do mundo para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A Sétima Taça O sétimo anjo derrama sua taça no ar, e ocorre uma voz poderosa do templo, do trono, declarando, está feito. Um grande terremoto acontece, e a grande cidade é dividida em três partes. Grandes pedras de granizo caem do céu sobre os homens, e eles blasfemam contra Deus por causa da praga do granizo. Conclusão O capítulo 16 do Apocalipse descreve o derramamento das sete taças da ira de Deus sobre a terra, cada uma trazendo uma praga terrível e destrutiva. Apesar do sofrimento infligido, muitos persistem em sua rebelião contra Deus, recusando-se a se arrepender. Estes eventos marcam o clímax da ira divina antes da segunda vinda de Cristo e a consumação final do julgamento sobre a terra. E aí Obrigado.